Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Estamos muito bem, tivemos a nossa abertura, tivemos a nossa cerimônia, correu tudo bem. O segundo dia também foi muito bom, tem sido dias muito competitivos, dias de muita interação. Os nossos atletas têm realmente dado tudo de si, apesar de que estamos ainda no momento dos quadros de eliminatórias, mas estamos a sentir que já estamos como se fossem as finais. Então, tem sido muito bom. Quanto à organização, temos sim nos empenhado muito em fazer com que eles sintam-se em casa, principalmente os nossos estrangeiros, os nossos da casa já são da casa. Eles têm gostado muito, aí tem corrido tudo bem. Agora, hoje, terceiro dia, pode aqui ficar definido quem vai para a outra fase e quem é relegado. Qual é a expectativa que se vive em torno disto? O que é que a parte angolana, de facto, espera dos seus atletas? Os angolanos têm saído muito bem. Temos o nosso, daqui da academia, que é o Daniel, que ontem foi o único angolano que ganhou um estrangeiro. Então, estamos à espera de ver o jogo de hoje, mas estamos muito confiantes que voltará a ganhar. Temos ainda também o Emerson, que também ganhou o primeiro jogo, também vai fazer o outro jogo hoje. Também estamos muito expectantes com isso. Temos as nossas angolanas, que ainda estão na competição também. Mas estamos muito confiantes. Os nossos atletas estão preparados. Os nossos atletas estão muito confiantes também. É sempre um bocadinho mais, não digo estressante, mas uma responsabilidade maior quando está-se a jogar em casa. Porém, acredito que os nossos atletas já estão mais maduros do que o ano passado. Então, eles já estão a levar isso muito mais, de um ano mais leve. Então, estamos muito confiantes. E ainda tenho esperança que, esse ano, novamente, a taça fique em casa. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo. TV Belas. TV Belas. Um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.